Isso é muito lindo. Ah, obrigado. Eu... Você é a criatura mais incrivelmente linda que eu já vi. Não sou uma criatura, sou Mavica. A alma da floresta. Uau. Por que você invadiu a floresta? A senhora esquisita me ofereceu uma grande recompensa para encontrar uma folha especial. Na floresta, atrás da montanha negra. Nós não acreditamos em monstros da floresta. Se aproxime. Encontraram a árvore? E onde está esse camponês imprestável? Talvez você possa tocar sua música para mim. O que a gente faz agora? Você entende o quanto isso é legal? Este humano não é diferente de todos os outros. Ele vai te trair. Incrível. Lucas estava na fonte da vida. Só há uma maneira de acabar com esse mal. Atacar primeiro! Vá. Nunca mais volte. Eu amo como não importa para onde olhe, você vê bondade, Mavica. Mas você cometeu o mesmo erro que eu cometi uma vez. Os humanos e a floresta também. Assim como o fogo e ódio sem fim. Mavica. Aventura na floresta.